Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Lucas capítulo 21, versículos 25 ao 28 Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42 Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Som de Adoração. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal, ativando as notificações. Desde a morte e ressurreição de Jesus, há mais de dois mil anos, os cristãos têm aguardado ansiosamente o retorno do Salvador a esta terra. No entanto, ele foi muito claro ao dizer que sinais ocorreriam antes da sua volta, e alertou que devemos estar preparados, pois somente o Pai conhece o dia e a hora desse retorno glorioso. Nos tempos atuais, estamos testemunhando eventos assustadores, que apontam para a segunda vinda do Senhor. O que está ocorrendo em Israel pode ser um evento-chave para o grande dia da sua volta. Muitas pessoas têm sido tocadas por esses acontecimentos, inclusive figuras públicas, como o influenciador Carlinhos Maia, que, apesar de sua orientação sexual, expressou seu temor em relação a tudo o que está ocorrendo. Suas palavras ressoam como um alerta, não apenas para aqueles que estão distantes de Cristo, mas também para aqueles que professam sua fé em Jesus Cristo. Você está preparado para a volta de Jesus? Ai, gente, eu estou com medo da p... Jesus voltar agora, vocês acreditam? A gente sabe que não tem poder quando ele quiser, mas eu estou com medo da p... Logo agora está tudo dando certo. Sabe? Vamos esperar mais uns cinco anos, quem sabe, né? Mas essas coisas que acontecem, todas essas guerras, essas bolas de fogo. Apareceu uma bola de fogo aí de frente de casa, no dia 10, que ninguém sabe o que é. Diz que é sinalizador de barco naufragando aí, o povo vai procurar saber, ninguém achou esse barco. Estou com medo da mão. Não. E por mais que a gente saiba que é uma pessoa boa, a gente fica... Não tenho certeza se eu vou para o céu, ué. Entendeu? Dá para sair para o inferno, é f... Tá vendo, ué? Falei para o inferno, é f... Ficou pensando, ué. Ele é babado. Vontade de chorar, dá porra. Uma mensagem de Billy Graham, ministrada alguns anos atrás em Amsterdã. Ele falou sobre a segunda vinda de Jesus e ressaltou que os sinais proféticos já estão se cumprindo. Ele também alertou sobre a existência do inferno. Mas para aqueles que rejeitaram, aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, vai haver choro e pranto e ranger de dentes. Porque a Bíblia ensina que o inferno existe. Nós não gostamos de pregar sobre isso, nem falar sobre isso, mas está na Bíblia e Jesus falou mais sobre isso que qualquer outro. E se formos fiéis à Bíblia, pregaremos sobre o inferno e o julgamento, avisando o povo. E uma razão por que há tanto pecado no mundo hoje, é porque o homem perdeu o medo de que existe um inferno. Devemos ajudar os necessitados, os povos e oprimidos. Devemos lutar por justiça social. Mas nossa tarefa primordial é proclamar o evangelho da redenção centralizado na cruz e na ressurreição. Pela primeira vez na história, temos a possibilidade de alcançar todas as nações com o evangelho de Cristo. Estão sendo alcançadas hoje todas, praticamente pelo rádio. O doutor Corfride estava falando comigo hoje. Ele é o fundador e diretor da Rádio Transbundial. E ele declarou que não há um lugar neste planeta hoje que não possa receber o evangelho. Isso nunca aconteceu antes. Mas Jesus profetizou isso. E logo será levado via satélite pela televisão a todas as nações do mundo. Vivemos na época entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E sua segunda vinda se aproxima. Nós cremos. Não sei quando será. Só Deus sabe isso. Mas é um fato incrível que Deus confiou a pessoas como você e eu, pecadores redimidos, a responsabilidade de cumprir aqui seu propósito divino. Por que não fez ele mesmo? Por que não usou os anjos? Por que confiou isso a nós? Eu não sei. Este é um dos mistérios mais profundos da soberania de Deus. Ele escolheu dar a nós o privilégio, o alto e santo privilégio, de proclamar sua mensagem do evangelho do reino. Já fui convidado a fazer muitas outras coisas na minha vida. Fui convidado a ser o embaixador, a ser um membro de gabinete, a ser ator de cinema e muitas outras coisas. Mas a minha resposta a esses convites é sempre a mesma. Deus me chamou para pregar o evangelho e eu não farei outra coisa enquanto viver a lei de pregar o evangelho. Ele quer que proclamemos a mensagem do evangelho do reino. E isso quer dizer que o que estamos fazendo aqui em Amsterdã é mais importante do que o que estão fazendo nas Nações Unidas. O que a igreja faz com o evangelho tem mais significado do que as decisões feitas na Casa Branca. Depois que o evangelho do reino foi pregado em todas as Nações, Jesus disse, então virá o fim. Não podemos estabelecer datas, mas eu creio que quando terminarmos a tarefa de evangelizar o mundo, não cristianizar o mundo. O mundo nunca vai ser cristianizado, não há promessa nas Escrituras de que o mundo todo vai se voltar para Cristo. Mas quando evangelizarmos, isso tem algo a ver com a segunda vinda de Cristo. Eu não entendo, mas isso me assombra. É difícil para mim acreditar que Deus confiou tal responsabilidade a nós. E estamos mais próximos de completar essa tarefa do que qualquer outra geração. Para a igreja de Filadélfia, ele escreveu, conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Quero dizer que não há uma porta fechada no mundo que possa permanecer fechada, quando Deus resolve abri-la. E não quero dizer que Ele a abre para missionários, não digo que Ele vai abri-la para que alguns de nós, ocidentais, vamos pregar e ensinar, ou vocês de outros países. Deus testou a própria maneira de fazê-lo. Em todas as nações do mundo, eu estava falando com um homem de Nepal, e ele estava me contando sua experiência. Não vou mencionar outros países aqui, porque é um assunto muito delicado, e eles podem ter problemas quando voltarem. Precisamos orar por essas pessoas, mas a palavra de Deus não está presa. Este mundo pecador está às portas do julgamento e do anticristo. Mas Deus nos deu boas novas para proclamar ao mundo. Para estes últimos dias, Ele nos deu o poder espiritual e os recursos para levar o Evangelho ao mundo todo. Pense nisso com o poder pentecostal, o poder do Espírito Santo, e com o rádio e a televisão e literatura e todos esses recursos, podemos alcançar o mundo todo, evangelizar o mundo e apressar a volta do Rei. Se você não reivindicou sua vida e seu ministério a Cristo durante estes dias em Amsterdã, eu oro o que eu faça hoje. Visto que todas estas coisas serão assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Para o evangelista, vai ser uma vida perigosa. Vai ser uma vida solitária, para vocês e suas famílias, em muitas áreas. Vai ser uma vida quebrantada, o evangelista chora pelos perdidos. Talvez tenha que viver em fraqueza, como muitos evangelistas. Muitos evangelistas que são fiéis a Deus, nunca foram muito saudáveis. Mas Deus sempre os sustenta. Eu olho para alguns aqui que são fortes e saudáveis, e vocês podem até dormir de pé encostados a um posto. Eu daria tudo para ser como vocês. Não sou assim. Nunca fui uma pessoa muito forte. Minha esposa é forte. É mesmo. Ela nunca me bateu até hoje. Eu nunca bati nela. Acho que ela sentiu vontade muitas vezes. E com muita razão. Mas eu creio que estamos vivendo no último período da história. E a próxima fase da história vai ser a era do reino de Deus. Agora Deus pode reinar em nossos corações e seu reino está dentro de nós. Mas vai chegar o dia em que ele vai reinar em todo o mundo. O futuro líder deste mundo é Jesus Cristo. Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreva em nosso canal no Youtube. Siga nossa página no Facebook. Siga-nos também no Instagram. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.